então não é o cara é gente boa né não sou não é o cara não sou o cara esqueci de comprar porra velho esqueci de comprar arma também gente pera aí é impossível eu não consigo matar esse cara ele é impossível ele a movimentação dele é de milhões não dá para matar esse cara não dá é movimentação dele de milhões o que é isso renatinha né vou lançar ainda um que é isso renatinha o movimento a ação de milhões e não pode falar o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma